Música Oi gente, tudo bem? Quanto tempo eu não venho aqui falar pra vocês e contar mais um diário de gravidez. Na verdade eu estou bem atrasadinha com os diários de gravidez. Eu estou realmente numa correria e sem tempo pra poder sentar aqui direitinho pra contar pra vocês. Eu vou falar hoje da semana 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Eu já estou com 29 semanas, graças a Deus. Hoje é quinta-feira e geralmente eu completo semana toda terça. Então semana que vem eu já completo 30 semanas. Mas eu vou deixar pra falar da semana 29 e em diante um pouquinho mais pra frente. Embora eu tenha demorado um pouco pra gravar os diários, né? Eu não tenho muita coisa pra falar, gente. Pois é, não tem muita diferença. Não tenho muitos relatos, muitas coisas, muitos acontecimentos diferentes pra falar pra vocês. De sintomas, essas coisas. Então é bom acumular porque eu ia vir aqui sentar e falar as mesmas coisas, né? E se tornaria um pouco chato. E eu realmente, graças a Deus, não tenho muito do que reclamar, do que falar, sabe? Pra vocês. Mas, bora lá começando lá. O primeiro. Sintomas das semanas. Gente, é... Vou fazer xixi. Vontade de fazer xixi. Eu tô levantando uma vez só pra fazer xixi durante a noite. O muco, né? Que tava saindo bastante lá embaixo, né? Continua saindo menos, tá? Tem... Antes, né? Nas semanas anteriores. Eu acho que até a semana 25 saia mais. A partir da semana 25 começou a sair menos. Então eu tô falando num conjunto de todas as semanas, tá? As coisas que vierem, tipo, forem diferentes de tal semana, eu vou comentar aqui com vocês. Tá? Então isso daqui é um geral que eu tô fazendo. Que eu tô falando pra vocês de todas as semanas, tá? Então o muco, ele ficou saindo ainda bastante na semana 23, 24, 25. A partir da semana 25 ele parou um pouco. Sai um pouco, mas é pouca quantidade. Não é muito. Falta de ar? Bastante. A falta de ar só vem aumentando a cada semana. De falar, de fazer alguma coisa. Então eu me sinto com bastante falta de ar fazendo as coisas, sabe? Isso daí também é normal, né? A barriga tá crescendo, empurra o diafragma. Acaba a gente ficando com mais falta de ar mesmo. Os seios, que meus seios vinham doloridos, né? Eles não estão mais tão doloridos, não. A única coisa que eu percebi a partir da semana passada, tá? Da semana 27, na semana retrasada na verdade. Eu percebi que a minha auréola, ela vem escurecido mais. E também volta assim do meu peito, sem ser só na auréola, a parte branca, eu vejo que tem também umas pigmentações mais escuras. Eu não sei se isso vai sair depois, ou se é durante a gravidez, eu não sei. Eu vou até comentar com a minha médica, eu já tenho consulta semana que vem, dia 22 de dezembro. E eu vou comentar com ela sobre isso, que eu andei percebendo. E assim, ontem tava bem acentuado. Eu não sei se é por conta do calor, gente, eu não sei o que que é. Essas espinhasinhas que eu tenho aqui, ó, também estão... Elas às vezes ficam bem irritadas mesmo. Isso daqui também eu já vinha tendo. E quanto mais calor eu sinto, porque eu venho sentindo muito, muito calor, gente. Muito, muito calor. Aqui no Rio de Janeiro anda muito quente e eu venho sentindo muito calor. Ainda mais quando eu faço as coisas aqui dentro de casa todo dia. Meu Deus do céu, parece que eu tô dentro de um vulcão. Sinto muito calor. Então essas espinhas assim aqui, aqui do colo, as espinhasinhas, ficam mais acentuadas quando eu tô com mais calor. É uma coisa que vinha acontecendo e eu não tinha comentado aqui ainda em nenhum diário. Só que agora tá muito mais frequente. É, vamos ser sincera. Toda vez que eu espirro, sai um pouquinho de xixi. Não sei se eu já tinha comentado isso em algum diário, eu acho que não. Mas toda vez que eu espirro, eu posso ter acabado de fazer xixi, gente. E eu faço, eu espirro, faço um pouquinho de xixi. Isso começou, mais ou menos pra falar pra vocês, na semana 20, entendeu? É o 19 e 20. Então, bem recentezinha, sabe? Muita falta de ar. E eu ando sempre com o carefree, sabe? Eu sempre coloco o carefree, sempre troco. É aquele respirável que eu uso. Então, não tem como eu ficar sem carefree. Porque todas as vezes... Difícil ter uma vez que eu espirro e não sai nada lá embaixo, sabe? É até... É engraçado. É uma coisa que depois eu vou precisar ver o que a minha médica vai falar pra mim em relação a isso e tudo mais. Então, eu não faço exercício nenhum lá embaixo, sabe? Porque as vezes fala pra fazer pra fortalecer o músculo, gente. Eu não faço, tá? Não faço mesmo. E então, não sei se é por isso, né? Segunda gestação. E a barriga vai crescendo, né? Isso vai ficando pior, a bexiga vai ficando mais empressada. Então, isso é um fato que tá acontecendo já há algum tempo. Sobre dor na virilha esquerda, que eu já tinha comentado, que eu tava sentindo. Ela vem doendo, dolorida todos os dias, sabe? A partir da semana... Vou falar pra vocês da semana 24, 25. Ela vem dolorida, assim... Bastante dolorida todos os dias. E conforme eu deito, eu durmo muito. Do lado esquerdo, virada do lado esquerdo, por causa do fluxo sanguíneo, né? Da oxigenação. Então, as vezes dói muito, muito, muito. Eu fico sem posição pra conseguir levantar. E o cóccix também. O cóccix também dói em conjunto com a virilha do lado esquerdo. Gente, é só do lado esquerdo a minha virilha. Parece que tem algum nervo ali, algum tendão que tá... Não sei, puxando, sabe? Semana passada... Na semana 28... É, na semana 28, eu tava dando banho no Pedro. E eu senti uma pinçada no meu nervo ciático. Ficou bastante dolorido. Aqui no bumbum, sabe? Aqui dentro de cima aqui do cóccix. Até a metade do bumbum do lado esquerdo também. Mas aí no dia seguinte passou. Graças a Deus. Mas é uma coisa que eu fui percebendo. Eu me sinto muito mais pesada. Tô me sentindo já mais pesada. Embora eu não esteja inchada, né? Inchando nada. Como na gestação do Pedro. Mesmo assim eu me sinto mais pesada e mais cansada de fato. Bem, os sintomas foram todos esses, né? Ah, deixa eu comentar com vocês. Na semana 26... Acho que depois eu falo isso da outra. Eu tive consulta com a médica. Foi na semana 26. E aí quando ela foi manipular aqui o bico do meu peito pra ver como é que tá e tudo. Já saiu um colostro, sabe? E eu não tô fazendo a massagem que eu fazia com o Pedro. Eu vou até comprar essa pomada Milar. Que eu usei no Pedro. Que é lá no Lina. Se eu não me engano. E eu fazia uma massagem assim. Puxando o bico do peito pra frente. Assim no formato de cruz. Que a doutora havia me ensinado. E eu não tenho feito. A doutora falou que não teria necessidade de fazer. Falou pra eu pegar sol no bico do peito. Só que aqui em casa eu não tenho varanda. Eu não tenho como pegar sol. E a janela aqui também bate pouquíssimo sol. E geralmente quando o sol bate... Eu tô fazendo alguma coisa. Quando eu vejo... O sol já foi embora. Eu acabo não pegando sol. Então só foi isso que a doutora falou. E o colostro que começou a sair, né? Na semana 26. Porque ela puxou assim, sabe? Apertou. E aí eu vi que tava saindo. Não sei quando começou a sair. Mas eu vou voltar a fazer essa massagem com o Milar. Vou comprar essa semana. Semana que vem. Pra poder já começar a fazer. Porque do Pedro me ajudou muito. Então vou falar pra vocês aqui. Na semana 21 eu já falei. E na semana 26 da consulta que eu fui com a doutora. Eu engordei. Eu tava com 81. E fui pra 83,5. Então eu engordei 2,5 kg em um mês. Pois é. A pressão 10 por 7. Normal. O resto tudo normal. Graças a Deus. Então vamos lá agora pra parte emocional. Gente, a parte emocional vem me sentindo... Eu vou confessar pra vocês que... Das duas últimas semanas pra cá eu tenho estado bastante ansiedade. Com a questão aqui de arrumar o quarto. De arrumar as coisas. Eu tenho que organizar meu guarda-roupa. Então a gente tá com algumas ideias de mudar aqui o quarto. Ver o que a gente consegue fazer. A nossa intenção era trazer o nosso guarda-roupa aqui pro quarto das crianças. Mas eu não sei como que isso vai ficar. A gente tá fazendo muitos orçamentos com marceneiros e tudo pra ver se a gente consegue fazer um projeto pro nosso quarto. E trazer o nosso guarda-roupa pra cá e fazer um projetinho pequeno aqui pro quarto das crianças. Enfim, mas eu não sei se isso vai rolar. Porque a gente tem pego orçamentos muito caros. Então não sei se a gente vai conseguir fazer. E isso tá me deixando um pouco ansiosa. Porque as roupas estão, né? Tudo vai chegar ainda, minha amiga Dani. Moledina, beijo amiga, te amo. Vai trazer uma mala de roupinhas pra Sarah. Olha, de doações da filha dela e de outras meninas. Eu vou mostrar tudinho quando chegar. Então eu tô ansiosa pra poder pegar essas roupinhas. Ver, separar o que eu vou levar pra mala maternidade. Na mala pra... O que eu vou fazer. Eu tô precisando de espaço pra guardar. Então isso vem me agoniado um pouco, sabe? De não ter lugar pra guardar ainda as coisas da Sarah. E eu não sei como é que isso vai ficar. Já tô com 29 semanas. E conforme as semanas vão passando, eu venho ficando mais ansiosa em relação a isso. Peso e mudanças do corpo. Já falei do meu peso, né? Então o total hoje eu tô... Gente, eu esqueci de comentar quanto que eu tô pesando no total hoje, né? Eu tô com 83,5. Tá? Eu já devo ter engordado, obviamente. Porque semana que vem eu já tenho outra consulta. Então no próximo diário eu já conto pra vocês. Eu... Na última consulta aqui com 26 semanas eu tava... Com 83,5kg. No início da minha gravidez eu tava com 77,5kg. 77,2kg. Eu engordei mais ou menos 6,5kg. Né? Pra 7. 6,5kg eu acho. Em relação aqui. E mudanças do corpo eu venho me sentindo um pouco mais... Maior, na verdade. A barriga é maior. O meu peito eu vejo que ele também tá maior. Mas não tô inchando, graças a Deus. Momentos mais marcantes da semana. O momento mais marcante da semana com certeza é o momento que eu faço as outras. Que eu consigo vê-la. Só que a Sarah, ela tá escondendo o jogo. Gente, ela não quer mostrar o rosto de jeito nenhum. Eu vi o rostinho dela pouquíssimas vezes. Ela sempre tá com a cabeça pra baixo. Ela já tá há muito tempo com a cabeça pra baixo. Emborcadinha. Então, eu sempre não consigo vê-la, sabe? Ela sempre... Eu tava vendo se a câmera tá gravando. Mas tá. Ela não quer mostrar o rostinho, gente. De jeito nenhum. Ela tá sempre escondidinha. Mas é uma delícia poder vê-la. Sentir ela. Ela tá bem sapequinha. Então, as madrugadas vem estado bem... Agitada, digamos assim. Eu deito de lado, ela começa. Começa a se mexer, se mexer, se mexer. E fica se mexendo durante umas duas horas, mais ou menos. Desculpa essa... Minha falta de ar, gente. Mas é a realidade. Então, ela começa a se mexer, se mexer, se mexer. E só para depois de, tipo, umas duas horas. Mas tudo bem. Uma delícia senti-la. E conforme as semanas vão passando, eu venho sentindo ela muito, muito mais. E isso é maravilhoso. Ela vem me dando uns chutes, hein? Gente, assim, na lateral, que chega a doer minha pele. Eu falo... Ops! Sabe? Quando eu tô deitada, que parece que ela não gosta que eu deito de lado. Aí eu viro de barriga pra cima, ela se mexe, né? Se mexe, depois ela para. Mas é uma delícia. Eu adoro. Comprinhas e presentinhos recebidos. Bem, presentinho não teve nenhum presentinho. Os presentinhos que a gente recebeu no encontrinho, que teve encontrinho aqui no Rio de Janeiro, eu fiz um vídeo à parte, já tá no canal, pra vocês verem. E as comprinhas, teve comprinhas, gente. Finalmente, finalmente, né? Comprei alguma coisa pra minha filha. Na semana 27 eu fui na feira gestante aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro. E eu tô com o saco aqui, ó, do meu lado. Eu já já vou mostrar pra vocês. Espero que vocês assistam até o final, que o vídeo não fique tão chato. E na semana 26 eu fiz uma ultra de fluxometria, eu acho, pra ver se tem predisposição a ter pressão alta, essas coisas. E graças a Deus deu tudo bem, graças a Deus. Então não deu nenhuma das duas... Como é que fala? Esqueci o nome, né? Veio não, esqueci o nome. Esqueci o nome, gente. Me perdoa. Mas deu tudo certo, sabe? Tipo, eu tô falando com vocês aqui, minha virilha tá assim, latejando. À esquerda. Fazer o quê, né? E na semana 26 também eu fiz esse exame de ecocardiograma fetal com dopler colorido, né? Pra ver o coração da Sarah. E graças a Deus tá tudo bem, graças a Deus tá tudo bem. Graças a Deus mesmo. E eu vou, gente, super indicar pra vocês aqui onde eu fiz, porque a do Pedro, quando eu fiz a do Pedro, foi super rapidinho. E eu achei que... Gente, isso daqui, ó, obra do Pedro. Era o sonho dele subir aqui e destruir. Tem que consertar depois. Então, eu vou super indicar pra vocês, tá? Eu fiz na Baby Cor, esse exame, de Copacabana, na rua Siqueira Campos, 93, sala 1103. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. E lá, gente, eu fiz com a doutora Marilac Lima. E essa doutora Marilac, gente, ela é maravilhosa. Gente, super atenciosa. Essa outra que eu fiz do Pedro, pra ver o coraçãozinho, foi super rápido. O médico, tipo, não me explicou nada, só falou que tava tudo bem. Graças a Deus. E eu sentei na cadeira, ele fez rapidinho e acabou, sabe? Foi muito rápido. E eu achei que isso fosse normal, que fosse assim. Ela não, gente. A doutora falou pra eu virar pra um lado, pra eu virar pro outro. Pra ela pegar direitinho, porque a Sarah não colabora, sabe? Ela tá sempre querendo se esconder. Então, ela foi super paciente, gente. Ela me explicou. Depois que ela acabou de fazer o exame, eu demorei, assim, pelo menos umas meia hora. Ela fazendo o exame. Depois que ela fez o exame todinho, ela foi me explicando, foi me mostrando ali na telinha. Ó, isso aqui é assim, assim. Isso aqui é assim, assado. Então, gente, maravilhosa a doutora. Então, eu super indico pra vocês. Ó, bebicó. E lá, gente, eles lá, eles atendem desde do feto, né? Até adolescente. Ela atende. Então, desde que se tiver, né? Se o neném tiver algum tipo de probleminha, sofrinha no coração, alguma coisa assim. Ela acompanha o bebê até crescer. Até adolescente, sabe? Então, achei muito bacana o consultório dela. Super tranquilo. Foi atendida exatamente na hora. Então, assim, ó. Excelente. E outra coisa, ela aceita todos os planos de saúde. Então, perfeito, né? Não sei quanto é o particular que eu fiz pelo plano. Mas, vale a pena conferir. E você tendo o plano de saúde, podendo ir lá, vai lá nela. Dá uma preferência pra ela. Essa clínica também tem na Barra, Caxias e Caraí e Tijuca. Mas, eu fiz em Copacabana com essa doutora e é a doutora que eu indico pra vocês. Tá bom? Gente, prendi meu cabelo aqui porque calor tá demais. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as coisinhas. Espero não ficar tão longo esse vídeo. Vamos lá. Não tem muita coisa não, gente. De comprinha... De comprinha. De roupinha eu não comprei nada. Porque, graças a Deus, a Sarah já ganhou tudo, gente. Graças a Deus. Sapatinho, tudo. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tem as duas amigas minhas do Face que me doaram a roupinha das filhinhas dela. Então, beijo pra vocês. E o que a Dani, minha amiga querida, vai trazer também, eu vou mostrar, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu comprei foi absorvente pra seio. Tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês eu comprei na feira gestante, tá? Eu usei bastante no Pedro absorvente pra seio. Lá tava na promoção, né? Leve 30, pague 24. Eu comprei uma caixinha. Um pacote de fralda RN. Comprei um só, gente. Depois, meu marido compra mais. Tem 38 fraldas aqui. Comprei da Hug mesmo. E essa aqui vai até 4kg. Será que essa não vai nascer com mais de 4kg? Acho que não. Bem. Comprei uma meinha. Na verdade, essa meinha aqui, ela tem babadinha aqui. Não vai dar pra focar. Essa câmera, ela é chata pra focar. Comprei um pacotinho. Um não. Comprei dois pacotinhos de fralda. Fralda mesmo, sabe? Esse daqui tem elefantinho, lacinho, lilás. E aqui tem florzinhas. Uma menininha com florzinha. Dois pacotes com três fraldas cada. Eu comprei esse kit aqui com três coelhos de flamela. Então, vem três coelhos de flamela. Comprei mais um coelho, aquele lá de flamela. Esse daqui é de malha, né? De malha dupla. Esse aqui. Comprei três desse aqui. Ó. E esse aqui. Comprei duas toalhas fralda. Essa toalha aqui, ela está com estampa de corujinha. Então, ela é grande, sabe? Deixa eu ver aqui. Que é 85 por 85. Então, ela é bem boa. Aquela de fralda grossa, sabe? Comprei duas dela. E comprei uma pro Pedro também. Do Pedro é de barquinha. Essa daqui é de menininha. E a outra é de corujinha. Comprei uma meia calça branca. Também não sei quando eu vou usar nela. E essas duas fraldinhas aqui também dupla. Que é o mesmo tecido da toalha. Toalhada. Duas. Paninho de boca, na verdade. Mas elas são maiorzinhas. Comprei duas dessa. E comprei quatro kits desses aqui, ó. De fraldinha de boca. Esse aqui. Essa estampinha. Essa daqui, outra com essa estampinha que tem novinzinha. Essa aqui, que tem coroinhas. E essa aqui, é, repetida. Eu comprei duas... Ui! Comprei duas estampinhas iguais. Que eu achei bonitinho. Cinza com rosa do elefantinho. E pra sala só foram essas coisas, gente. Que eu comprei lá na feira. Eu fui com uma lista. E fui tentando ser fiel ali na minha lista. Tô me passando. Das coisas que eu fui com intenção de comprar. Pra mim, eu comprei uma calcinha dessa aqui, ó. Pós-parto. Que eu vou levar pra maternidade. Tá? A calcinha cinta. Aqui ela é bem justa. Nem sei se vai entrar em mim, gente. Porque o meu problema é aqui, ó. O quadril e a coxa. E comprei um sutil amamentação. Eu gosto desses, assim. Simplesinho, que não tem bojo. Tá vendo? Eu acho que eu vou ganhar também mais uma, mais dois. E eu tenho um aqui em casa. Que não tá muito bom não, mas dá pra usar. Conforme eu for, eu compro mais um depois. E comprei pra mim uma camisola. Pra levar pra maternidade. Ela é vermelha. Olha, ela é assim. Tem esses guipira aqui. Umas rendinhas. Vermelha. Ela é bem comprida. Tá vendo? É de algodão. 100% algodão. E aqui em cima. Ela tem isso aqui, ó. Que aqui dá pra amamentar. O peito fica aqui. E aqui a gente puxa. E dá um lacinho aqui em cima. Eu achei bem fofinha. E ela vem também com um hobby. Ela é 44 o tamanho que eu comprei. Mas ficou bom em mim agora. Pra não ficar também muito grandona. E ela vem com esse hobby. Aqui de manguinha. Tá vendo? Manguinha curta também. Com uma rendinha aqui de guipira. De algodão. Ó. E tem um cadarço que vem aqui na cintura. Tá vendo? Que pega aqui. Tem um cadarço. Gente, outra coisa que eu comprei. Que eu já ia esquecendo de mostrar. Foram cinco rachinhas de cabeça. Pra colocar na cabecinha da Sara. Essa daqui branca. Lá do quiosco. Mimo carioca. Da feira gestante. Essa daqui branca. Não vai focar. Com uma pedrinha aqui no meio. São todas de meia, tá? Faixinhas de meia. Branca com uma pedrinha no meio. Essa daqui rosa. Com um estraço aqui também. Rosa bebê. Esse aqui que é um lacinho azul marinho. Com estraço também. Esse aqui que é um rosa chá. Esse aqui é pra botar nela um pouquinho maior. É de cetim. Que é um laço maior. Mas eu comprei porque eu achei chique. Muito lindo esse rosa chá aqui. Tem esse aqui também mais simplesinho. Que tem só um lacinho branquinho. E esse aqui rosinha bebê. Que tem três florzinhas aqui. Com pérolasinhas aqui. Missanguinhas aqui no meio. Achei muito fofinho também. Delicadinho. Então foi isso, gente. Foi essas comprinhas que eu fiz lá na feira. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado alguém aqui com alguma dica minha, né? Que eu passei dos diários. Enfim, vou encerrar por aqui. Porque esse vídeo com certeza ficou grande. Espero que vocês estejam aí me assistindo até agora, tá? E vamos mostrar a barriga pra vocês. Gente, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha barriga da Sara. De 29 semanas. Tá bem maiorzinha, né? Graças a Deus. E aí, meu amor. Meu segundo milagre. Tá vendo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. E dá um like aí pra mim se você gostou, tá bom? Tchau.